Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem vindo a mais um vídeo rapaziada Bom, já estamos aqui meus amigos com o meu novo carro pra quem não assistiu ainda aí né mano Já volta os vídeos pra trás, vai lá ver aqui que a gente, mano, comprou uma BMW X1 Tá aí molecada, estreando já o carro, tá ligado, já tô dando muito rolê com ela E uma parada que eu curti bastante, que aqui atrás dela aqui ó, é bem espaçosa, tá ligado Ou seja, eu consigo trazer minha bike tranquilo mano, e sobra muito espaço pra mim Então tá aí mano, novo carro, já tô mudando o rolê com ele, já vim com ele aqui na pista de BMX Já pra gente fazer um rolê da hora hoje, e a grande questão, o grande vídeo de hoje Vocês viram esse comecinho já, a loucura, como assim Thiago? Por que a moto? O que você vai fazer? Rapaziada, hoje eu liguei pro Léo mais cedo e falei assim Léo, vem pra pista de BMX, que eu vou tentar fazer uma parada muito louca Mas vim de Hornet ou de XJ, vem com alguma moto sua, que eu vou tentar pular a sua moto com a minha BMX, tá ligado? Mas como assim Thiago? Não sei mano, eu vou colocar essa moto em algum lugar da rampa E eu vou vir muito rápido, e a gente vai tentar saltar por cima da moto do Léo, tá ligado? É uma manobra arriscada, é um vídeo difícil de fazer Posso me rebentar no chão, posso errar, bater a frente da roda na moto, estragar a moto do Léo Ou seja, merecidamente, desejamos que você dê seu like Para que esse vídeo saia com a total perfeição Então molecada, já deixa o like, já se inscreve muito no canal Vamos pra pista dar uma aquecida, vamos tirar a bike nova aqui do meu carro novo Não paro de falar do carro novo, porque mano, na moral Esse carro é muito bonito demais, galera Tô realizado, já fiquem espertos que essa semana vai sair muito projeto dele E eu vou precisar muito da opinião de todo mundo Para a gente fazer uns negócios que eu quero fazer com ele aqui, beleza? Vocês que vão me ajudar a moldar o carro A deixar o bagulho da hora Então vamos pra pista, dar uma aquecida e bora para mais um treino de BMX Bom galera, deu uma boa aquecida aqui O Léozinho já tá chegando com o Rarnetão Vem! Vem aqui ó É, rodinha lá Tá chegando com o Rarnetão Deixa ele acelerando aqui, que tem uma delegacia bem aqui ó Aí já muda o meu vídeo já Meu amigo foi preso de Rarnet E mano, tá um calor escaldantemente Tá só eu aqui ó, na pista Não tem mais ninguém Ó o Rarnetão E aí, neguinho Ixi, Maria, nem eu não sei, que eu tô com medo da porra, velho Você quer pular? Então, eu queria pular em algum lugar da pista aqui Eu queria pular por cima da sua moto, mano Eu acho que tava pular ali, hein Será, mano? É É, meio arriscado, hein Mas de qualquer forma Vamos colocar a moto em algum lugar Vamos colocar ali e ver se dá rock Primeiramente Como é que você vai subir ali em cima? Pulando a rampa Será? Pular a rampa, só subiu Você consegue? Então vai, vamos tentar colocar a moto ali, Léo Fechou? Bora Vai lá, Léo Tem que ser de uma vez, hein É alto, mano? Eu tô subindo aqui na de bike, imagina É, então Tão medo? Tão medo? Tive bem baixo Vai, vamos colocar a moto ali Tem muito barulho por causa da polícia Aê Caramba, mano Nossa, Léo do céu Rapaziada Olha esse Olha esse desafio, mano Vim correndo Pular aqui por cima E, mano Se eu errar É, vai quebrar minha moto Não, eu caio com o pênalti de trás e o da frente aqui Mano, eu me esborracha aqui, velho Vai virar um backflip pra frente É Meu Deus, mano Tira, mano Que desafio da peste, viu? Por que eu fui inventar essa porcaria? Olha, você vai ter o seguinte Mano Aquele dia você pulou a mão alto, mano Sério? Aquele dia você pulou do bang aqui É pra você testar Primeiro É, neguinho Não sei Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar a moto do lado Porque, mano Eu não quero me machucar também, né, velho Por mais que esteja de equipamentinho Vou colocar capacete e tudo Eu não quero me arrebentar Porém, é um vídeo diferente Não tem esses vídeos na internet E tem que ser louco pra fazer, mano É mesmo Então vamos Ah, Léo Vou colocar agora a moto mais de ladinho Vou dar uma passadinha aqui de lado Só pra vocês entenderem como que é Léo, se você achar que dá altura Eu vou Senão eu não vou, não Fechou? Que eu não quero estragar sua moto E não quero me machucar Fechou? Bora Bora, galera A gente vai fazer um teste, tá? Eu vou filmar por Gravação de segurança também Vou tentar fazer uma sem a moto tá aqui Sim Vocês olham E já comenta embaixo Vai passar, não vai passar É, vê se dá Pra ver se dá Isso Morreu ou não morreu? Tipo assim Léo, vai lá Fica lá Vambora Fechou Teste Ó, pode ver rapaziada Que a Hornet Tá um pouquinho mais pra frente Mas eu vou gravar como se ela estivesse lá Então o Thiago tem que pular A Hornet Um pouco na frente Então olha aí Ó, ele vai vir de lá Vai pular aqui Eu vou ficar com a câmera paradinha aqui, ó Pra ver se ele vai conseguir pular Vamos ver Hummm O Thiago Não passou Não passou É Rapaziada Rapaziada Comenta aí se passou ou não Volta aí no replay pra vocês verem Mas eu acho Que a roda de trás pegou ali na rabeta Sério E se ela encavalar a roda de trás Você vai cair Mais alto que isso Tem que pular mais alto que isso, Thi É, Thi Tá alto, mano Você mancada É alto, mano Mas um pouquinho mais rápido Só a roda de trás A roda de trás não passou Eu acho Teste 2 Vai, vamos ver se ele vai pular aqui Ui Thiago, mano Faltou um pouquinho Um pouquinho, velho Um pouquinho, velho Eu não sei Tipo Eu tô falando pra sua segurança É pra teste, não é? É, mano Eu acho que a galera vai comentar que não vai passar É, ó Editor, coloca então o queima na lenta Molecada Comenta pra eu saber depois Que a gente assistiu o vídeo Vê como que foi Comenta aí Caraca, Léo É difícil, mano Mano, é só um pouquinhozinho, Thi Se você puxar um pouquinho mais Você consegue, mano Sério? Sério Vamos tentar, então Teste 3 Vai, Thi Uau Mano, foi alto, Thi Hã? Foi alto, mano Que tipo de alto? Foi muito alto Tipo, foi mais alto que as outras vezes Foi, agora foi Tio assim, sabe quando você puxou as pernas pra cima? É Você tem que continuar mais um pouquinho Porque na hora que desceu Eu não sei se pegou a rabetinha ali É Mas eu acho que não pegou, mano Foi muito alto Joga a câmera lenta Vai lá Joga a câmera lenta, editor Joga aqui Provavelmente nesse momento Eu vou estar assistindo também E pensando É Que loucura que eu fiz Meu Deus Vai, Thi Dá medo? Nossa, que viado Tá maluco Vou colocar um pouquinho mais pra cá Porque eu acho que vai pegar a frente da bike Sabe quando deu aquele gelinho? Aham Posiciona Que agora é a hora É É isso aí Tipo, eu vi a frente da moto ali Eu falei Tá alto pra caramba Tá muito alto, viado Vocês estão maluco Que vídeo louco Vou ver aqui Eu tenho que entrar É Pra cá Ajeita aí Ajeita aí Que você que vai pular Não entre um aqui, ó Caraca Que adrenalina Ajeitou já É, mano É que ela tá Mostra aí lá É que daqui de baixo Parece que ela vai ficar muito alta Mas você consegue Rapaziada O Thiago é louco, mano Louco, louco Eu boto fé Que ele vai pular essa moto, mano Eu boto fé Olha, tá vindo concentrado Vai, Thi Vai, Thi Caraca, véi Meu coração tá Ah, eu não posso fazer isso comigo mesmo Vai no seu tempo, mano Ah, baixou até a pressão Quer tomar água? Ah, não, mano Agora vai É agora ou nunca, Thi Mano, eu tô com você, véi Eu falei até pra câmera Mano, você vai pular, véi Você vai pular, Thi Caraca, meu coração Lembra do... Isso aqui não é travinha não, viu Isso aqui não é travinha não Lembra do teu hip? Aham Você conseguiu? É, mano Vai, mano Vai que você vai conseguir Mano, Thiago Ele sempre empolga a gente, tá ligado? Mano Ele vai conseguir, véi Ele só precisa de uma palavra de inspiração, tá ligado? Uma palavra que... Mano, ele vai conseguir Sério, ele vai Ah, mano Não tô conseguindo Não tá? Não, mano Não sei o que tá acontecendo, véi É dar medo mesmo, mano Tipo assim Ah, mano Ô, Thi Eu acho que se você sair pedalando De verdade Louco e doido Louco e doido Ó Rampar Cai ali, mano Nem vai passar na moto Não vai Não olha a moto Lembra que você só vai pular Uau 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 Velho do céu, mano Tiago do céu, mano Cacroteco chupa Uau Nossa, moleque do céu Mano, você parou no alto, mano Você voou Mano Você parou E você desceu certinho, Tiago Moleque do céu, mano Mano, eu estou lá Porque não faz ideia de torre do seu neck Eu refei muito louco Aí vai E aí 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 Eu não estou acreditando Tiago, parabéns, mano Parabéns, mano Mas eu tinha que isso aqui, ó Foi um chão, mano Mano Você está maluco? Nossa E aí Em todo momento Na hora que você desistir Eu falava, rapaziada O Tiago vai conseguir Ele só precisa de uma palavra De incentivo, mano Ele Mano, quando o seu amigo Desistir Incentiva, Léo Não, não Quando o seu amigo desiste Você É, desiste, é Incentiva ele, mano É Ele tem capacidade de conseguir, tá ligado? Tiago É, mano Eu não sabia que tinha capacidade Léo, obrigado pela confiança também, galera A gente falou que uma moto de 30 contas aqui, ó Eu poderia ter errado Injetado da bike Ter destruído a sua motinha, mano Mano, eu não sei, mano Na hora que você falou que ia gravar esse vídeo Eu falei, mano Eu vou levar minha moto aí Aí você falou assim AXJ Hornet Eu falei, mano Eu vou levar a Hornet Porque a Hornet, velho É, é o showdown do canal, né, mano? É o showdown, mano É o showdown Parece que você Para o tempo lá no alto Congela, mano Molecada Eu fiz uma câmera de segurança Com o celular aqui Eu acabei de assistir Léo Parabéns, mano Foi muito alto Viado, foi muito alto Dava pra pular mais uma mini moto Em cima ainda, velho Mano, você não quer nada Eu falei, Tiago Você pulou muito alto, velho Eu falei, você só precisava ir, mano Eu queria saber que você ia pular Agora o próximo passo É pulei o chevette do meu amigo Duvido Agora é o seguinte Se esse vídeo tiver um milhão de views E 500 mil likes Viado Eu dou um jeito A gente arruma um jeito De pular o seu carro, mano Não, não É, pula Faz uma rampa Ou eu pulo por cima dele Eu não sei o que eu faço Mas apronta alguma coisa Mano, eu coloco o meu carro aqui dentro Aqui, ó E pulei em cima dele Qualquer coisa Qualquer coisa Aqui na pise com o chevette É o show, então, mano Já começa isso aqui Esse vídeo louco Porque aqui é tipo um natrocírculo, moleque A gente realmente Traz conteúdo diferente pra vocês Então, mano Merecidamente Já se inscreve aqui Vai deixando o seu like É isso, mano Vamos pra casa agora Tem muito vídeo pra fazer Ainda Obrigado, Léo Mais uma vez E valeu a todo mundo Que curte esse conteúdo De BMX Tá indo nesta Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau.